Quero tanto aos olhos teus Como um creme de louco Desde a hora em que te vi Minha alma da presa atua Desde a hora em que te vi Minha alma da presa atua O meu ano atrás de ti Canto ao sol cantar da lua O meu ano atrás de ti Canto ao sol cantar da lua O meu o sol se apagar O infinito do céu O meu o sol se apagar O infinito do céu Quero a luz do teu olhar e o calor dos lábios teus. Quero a luz do teu olhar e o calor dos lábios teus. Quero a luz do teu olhar e o calor dos lábios teus. Como é possível gostar de quem nos faz tanto mal? Como é possível gostar de quem nos faz tanto mal?